A TV Brasileira O Ratinho é malandrinho Como você viu aí boneco dividindo a cena com o apresentador de TV Tá longe de ser uma novidade É difícil achar uma emissora que não tem pelo menos um programa com esse pessoalzinho Ô Júlio, dá pra dar um tempo, cara? Ô, mas o que é? Tô atrapalhando por aqui? O problema é esse, é que eles azucrilam tanto que eu já não sei se eles ajudam ou atrapalham Mas que cara estressado, é claro que a gente ajuda Ô Loro, mostra aí como você ajuda a Ana Maria Ele é muito sacana, ele é muito sacana É, né? Pode encostar Que isso, cara? Eu sou visita, pega leve Atrás do Loro tem o Tom, né? E o Tom era meu assistente de estúdio lá na Record E hoje em dia, por exemplo, o Tom é o meu amigo, né? Amigo do peito E o Loro é outra pessoa, ele é um personagem diferente O cara cozinha pra ela? Pois é Loro José, que acompanha a loura Ana Maria Desde os tempos de Notianote na Record, está fazendo seis anos O boneco, criado na época pra fisgar o público infantil Foi um dos brinquedos da estrela mais vendidos em 98 Papagaio chique esse, hein? E o Papagaio é sua mãe? Ele é o Loro José Só pra dar uma provocada, calma Não precisa se alterar O Loro, na verdade, é o nosso alter ego, né? Do programa aqui Porque o que eu não posso falar, ele fala Ah, entendi Ou o que eu não devo falar, ele fala O que é politicamente incorreto, ele fala E os seus colegas, você conhece o xaropinho lá do Ratinho? Conheço, são meus amigos Ah, é? É verdade Ele falou bem de você, eu tentei fazer com que ele falasse mal, mas não rolou Mas é que a gente é amigo de verdade A gente vai pra balada Ah, é? Eu e o xaropinho na noite O rato e o louro Chapeis, ô, cara Segundo o xaropinho, ele não dá só o pé, não, né? Não dá só o pé, não, os capa-quota, né? Ele não dá nem falar o que não acontece Eu saí numa noite com ele, o pé foi pouco que ele deu Deu o pé e mais alguma coisa No programa do Ratinho, a dose é dupla Além do sacana xaropinho, que também foi sucesso de vendas E acompanha o apresentador desde a Record Carlos Massa criou o Tunico Mas essas ratazanas do Ratinho tem personalidades completamente diferentes Uma dose não tava boa, precisava ter outra Mas é que isso daqui é puxa-saco Aquele lá é meu adversário, meu inimigo E o Tunico é meu amigo Aquele advogado do diabo, esse aqui é o Baba O É, meu amigo, o Tunico, né, Tunico? Isso mesmo, meu amigo Eu vou até sair de perto Quando eu tô falando, eles fazem um monte de brincadeira Que deixa, porque o objetivo do programa Não é deixar o programa, o cara estressado dentro de casa O objetivo do programa é que seja um programa alegre Que o cara não vá dormir muito preocupado Então, a ideia, e esses dois têm essa função Quando eu tô falando, eles podem brincar à vontade E falar o que quiser Na Band, Marcos Mion parece ter misturado Garibaldo com um partolino E o resultado desse cruzamento deu nisso aí Um corvolino alucinado, sem noção E violento Faz carinho, faz carinho Tem que dar beijo Para, corvo! O que é isso? Para, cara! Eu não sabia direito o que eu queria Eu sei que eu queria um corvo Uma pessoa com uma fantasia magra, ridícula dessa por aqui E aí aconteceu que o figura que interpreta o corvo Meu, se revelou a pessoa mais sem noção que eu já conheci na vida Corvo! Ah! Espera aí! Ele ficou enrola! Quando você faz humor Na TV, assim, diariamente É difícil você fazer, segurar a onda sozinho Por exemplo, você vê Os cacetas são sete ou oito Sim, os trapalhões eram quatro Os trapalhões eram quatro Você sempre tem que ter o escada Você tem que ter alguém para fazer a piada Curtir a piada junto E jogar a bola, voltar Colocar esse pessoalzinho de espuma e pano em cena Parece mesmo ser um bom negócio Eles são simpáticos Quase sempre engraçados Conquistam adultos e crianças E, é claro, acabam virando produtos Ah! E ajudam na representação também Depois dessa matéria Eu prometo nunca mais duvidar disso Como você viu aí Espera aí Não sabe nada Quer uma ajuda de um boneco? Ah, meu Deus É complicado assim mesmo Agora que ele vai conseguir Vai lá Um abraço pra você, então Pitrini E muito Sucesso Isso mesmo Tchau Legal Então você de casa Dá uma olhada no papelão Que eu fiz lá na Bienal Roda o VT O que você vai fazer com essa papelada Quando chegar em casa? Não sei Não sabe? Para de rir, menina Responde Você vai jogar fora Vai ler Vai dar pra sua mãe Mãe, se vira com esse papel Da minha mãe Vai dar pra sua mãe? Aham É pouco papel esse ano É Vocês queriam mais papel pra levar pra casa? Não, tá bom Esse daqui tá bom mesmo Já tá bom, né? Já Já é suficiente Já é suficiente Existe uma coisa que chama-se fluxo fora Divulgação Fluxo fora o nome técnico? Fluxo fora, é Então distribuir papelada é fluxo fora É fluxo fora E quando a gente faz o fluxo pra fora E quando a gente faz o fluxo pra fora, nós distribuímos os folhetos, né? A gente vai ter um fluxo dentro É fluxo fora, fluxo dentro Fluxo fora, fluxo dentro Isso mesmo Então, todo tipo assim É uma entrevista na televisão No rádio Um folheto Uma mala direta Isso aqui é o fluxo dentro já, então? É fluxo fora Fora ou dentro? Fora Agora você me complicou Será que vai esse papel todo no final? Será que é um reciclário? Espero que não mandem pro lugar que você deve estar pensando Eu não tô pensando em nada, não Obrigado, viu? Foi um prazer Satisfação Olha, você que tá acostumado a ver o Cunha todo galã Desviando dessas coisas com aquela classe Lendo o texto ao mesmo tempo Com aquele charme todo Tem um cara que obriga ele a fazer isso Só que hoje a gente inverteu os papéis E o Cunha vai dirigir Esta pessoa, este cidadão indirigível E ele vai apresentar O que o Cunha quer dizer Você tava esperando esse momento de vingança, né? Exatamente É, é, é Bom, vamos lá, vai Isso Veja hoje no Metrópolis Onde é que tá escrito isso, veja hoje? Não tem nada escrito ali Você tem que ficar improvisando Isso aqui não é... Outro destaque de hoje É a volta reciclada Do quê? Ali, ó O Muto Instrumentista Hermeto Pascual É uma das atrações do Metrópolis de hoje Você vai ver flashes ao vivo do show de Hermeto E tem ainda a companhia de dança canadense Condition Pluriel Com a sua mistura de arte e tecnologia O Metrópolis começa logo mais às 10 horas E você não pode perder Ih, foi aprovado Aê, muito bem Você tá ali pra onde, hein? Programa Programa já? A gente pode ir com você? Pode, vamos O que você faz agora direto? Vai na maquiagem O Cajuru foi lá dar um tapinha Troca de... Não, eu não dou tapinha, não Além de ter uma certa semelhança física Imitar os trejeitos e o figurino Um bom diferencial pra um artista cover Pode ser tocar ao vivo Não é não, Helder? É isso aí, Rodrigo Porém, o Chiquinho Cabelereiro não está aqui O que é isso, cara? Nós preparamos aí na produção Um cabelo pra poder me acompanhar Então, Chiquinho, o cabelo tá bom, né? Vamos lá, então Eu tô gostando bastante Eu acho que é muito legal Você encontrava duas pessoas Fazer com que eles se chavequem Eu acho muito legal Quantos anos você tem? 21 21? E você? 22 Mulher mais velha na vida dele E você chaveca muito? Eu sou... Não, eu sou muito tímido Ah, para Eu só não sou tímido pra televisão Em relação às mulheres, eu sou tímido Eu sou um... Você gosta muito? Não adianta, Luciana Não rola? Não, sabe o que rola? Com entrevistada Ih! Porque aí... Ih! Nosso primeiro compromisso aqui em Los Angeles Foi com o pessoal da Microsoft Eles marcaram um encontro com a imprensa Pra contar as novidades do Xbox Pra esse ano de 2002 E o que mais impressionou Além dos novos games É claro Foi a quantidade de jornalistas do mundo inteiro Que estiveram aqui no Teatro Orfeu Das quase mil pessoas que lotaram o teatro 500 eram jornalistas O que seria uma simples coletiva de imprensa Mas parecia um simulador dos parques da Disney E os games maníacos Disfarçados de repórteres Vibravam a cada anúncio de um novo jogo Vai, Serginho! Pra mim eu não ganhei um programa Mas eu ganhei mais que qualquer um Axé Bahia, Axé Holodun O ritmo da Copa é o Holodun Que pela primeira vez nós podemos ver aqui o Pelourinho Quem encheu mais o saco nessa Copa? O Galvão Galvão Buen 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 Você sabe, esse tipo de bigotry realmente me encheu Desculpe, me encheu? Desculpe, me encheu? Desculpe, me encheu Desculpe, me encheu Desculpe, me encheu Desculpe, me encheu Obrigada Obrigada Agora você podia acabar regiando pra gente Ele peça pro câmera parar de gravar agora Obrigada